E aí pessoal, mais uma jogabilidade do World of Warship. Eu estou jogando mais uma vez com o Charleston, mas agora no mapa Solomon Island, que é um cenário um pouco diferente. Bom, eu não vou explicar a mecânica, os objetivos, porque você vendo assim no mapa direita e inferior, um vai ter que chegar no território do outro, ou defender, né? E tentar conquistar a área inimiga. E é lógico que vocês vão ver assim essas duas ilhas e a gente está assim bem no meio. Então quem for lá no meio pode ter certeza que lá é suicídio. Se você for lá assim, você vai tomar assim tanto tiro, né? Que eu não recomendo assim entrar assim de cara, né? Então eu ficaria assim dando voltas assim entre essas duas ilhas, mas eu não entraria assim bem no meio. Então essa seria uma das estratégias que eu vou utilizar. Aqui assim não tem tantas pequenas ilhas, então não dá pra você usar aquela estratégia de utilizar uma ilha pequena pra servir de escudo. Então isso aqui é bem assim confronto mesmo. Não vai ter assim como você evitar. Nossa, já tá vindo, já tá vindo ataque, né? Então, vocês já estão vendo que já tá vindo assim uma chuvarada, né? De tiros. Aí vamos ver se eu consigo acertar aqui. Acho que eu vou pegar esse de perto aqui, pelo menos os tiros eles conseguem chegar um pouco mais rápido. Aí, consegui atingir. Até incapacitei eles, né? Mas vamos lá. Aí eu não vou ficar assim muito próximo porque lá é risco de você morrer, né? Então eu vou ficar assim um pouco afastado. Nesse jogo é o seguinte, não tenta dar uma de Rambo que você vai acabar morrendo. Então, você também não pode ficar assim tão afastado, senão você não vai conseguir ajudar muito os seus amigos, né? Então, não fica muito na frente, nem muito atrás. Fica assim numa posição um pouco afastado. Pra você não ser metralhado, né? É bom, tô ajudando aqui o pessoal. Atirando de longe. Eu só não pego esse outro que tá com a energia um pouco mais baixa porque tem o meu colega bem na frente, né? Então, eu posso ser penalizado caso eu atinja o meu companheiro, né? Nossa, tô errando todas, mano. Caramba. Vamos ver se o tiro vai. Aí, finalmente. Nossa, mano. Essa eu acertei. Quatro de uma vez. Foram todas perfurantes, né? Então, que beleza. E pra variar sim, é bom você também sempre ficar olhando no minimapa porque... Tudo bem que eu tô concentrado aqui na parte do meio. Mas tem um navio assim bem na minha frente, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas como ele tá quase morrendo, então é uma tentação, né? De tentar acertar ele e matar o mais rápido possível. Mas deixa eu mudar aqui de foco porque tem outro sacana, né? Então, vou concentrar todos os meus tiros nele. Ainda mais ele tá perto de mim. Então, vai ser assim uma batalha assim bem... Bem sangrenta, né? Um... Um... Um soltando todo o tiro assim que tem. Vamos ver. Nossa, mano. Eu tô despejando tudo que eu tenho. E ele também tá fazendo a mesma coisa. Nossa. Eu acho que tirei mais dele do que ele fez contra mim, né? Tô descarregando tudo que eu tenho. Aê! Ainda tô com bastante vida. Ai, caramba. Tá tendo fogo. Deixa eu apagar apertando o R. Não, não posso encalhar assim não. Eu tô ferrado. Caramba. Eu consegui matar. Beleza. Mas é que eu encalhei, né? Então, eu acabo virando alvo fácil. Até você recuar. Nossa. É uma das piores coisas. Então, paciência. Então, você tem que ficar muito atento pra você não encalhar. Porque se você encalhar assim, no meio da batalha contra inimigo, é sentença de morte, né? Ai, caramba. Meu companheiro, se ele ficar na frente, ele vai atrapalhar tudo. Nossa, tô soltando tudo que eu tenho. Não, caramba. Pode ficar na frente. Recua, pô. O cara tá na frente. Então, eu vou ter que mudar de alvo. Eu tô parado, gente. Eu tô aqui. Coloquei potência full, né? Toda potência. Mano, eu tô despejando tudo que eu tenho aqui, né? Ai, caramba. Não sei se eu consigo sobreviver. O companheiro já morreu. O outro inimigo que tem já morreu. É, ele tem mais vida do que eu. Então, acho que não vai dar certo, não. Mas, mas, vamos lá. Vou atirando tudo que eu tenho. Ah, caramba. Nossa, não dá pra ver. Ele usou outro barco como escudo, hein? Aí, fica difícil, né? Ele está no fogo. Ah, caramba. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu não posso... Caramba. Eu não posso ficar encalhado, senão ferrou. Ai, caramba. Puta. Fiquei, fiquei encalhado. Ah, morri. Eita, mas, beleza. Pelo menos atingi bastante, né? O inimigo. Consegui matar um. Eu tive, assim, uma boa taxa de sucesso, né? Nos tiros. Esses aqui são meus dois companheiros. O inimigo, assim, já chegou na nossa base e já está tentando fazer a captura. O bom é que, depois que você morre, você consegue ter esse modo fantasma, mais ou menos. Esse espectador. E você consegue ter uma visão geral, né? De como está a... Como está a batalha. Então, aqui vocês podem ver, né? Que os meus companheiros, eles começaram a invadir o território inimigo. E já está iniciando o processo de captura. Está 3x2, né? Então, a chance, assim, é bem remota da gente ganhar. Alguém está atirando, vamos ver. Ó, tem um inimigo vindo em cima da gente. Acertou o meu companheiro. Então, é bem bacana, assim, de você ter esse modo espectador, né? É legal. Mas também não é obrigado a você ficar nesse... Aguardando o jogo, por quê? Você pode sair, mas vamos supor que eu queira... O jogo ainda está em andamento, né? O Charleston, né? Com esse navio Charleston. Então, eu não consigo utilizar dele até que essa partida termine. E vamos supor que a partida terminou, mas eu saí antes. Pode ficar tranquilo que você recebe a sua grana, mesmo ganhando ou perdendo. Você recebe a sua experiência. Então, quanto a isso, tipo, você não é obrigado a ficar nesse modo espectador, né? Mas, assim, pelo menos as primeiras uma ou duas vezes, assim... É interessante você ver, acompanhar como é que está sendo a batalha. Eita, acabou sumindo. Isso eu também achei meio palhaçada, por quê? Se você é modo espectador, podia pelo menos habilitar, né? Mas, a visão do inimigo, né? Mas, eu não sei se eles fizeram isso, talvez, para evitar, né? De, talvez, dar uma dica. Não sei. Mas, até lá, já era. Aí, você consegue ver, assim, o ângulo, né? Os tiros que estão vindo. Nossa, isso aqui é bem bacana. Isso eu achei bem interessante. Ah, o inimigo errou. Ah, acabamos... Vamos ver, vamos ver. Acho que a gente acabou perdendo. É, basicamente isso. Acabamos perdendo. Espero que vocês gostem do vídeo. E, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.